Bom dia, bom dia, graça e paz nesse momento de oração. Ah, meu Deus, eu oro pela vida de cada um que está me ouvindo. O Senhor dê força, coragem, para realizar no dia de hoje, meu Deus. Em nome de Jesus, todo cansaço, todo desânimo vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai se reanimar em Jesus. Jesus, dá do Teu poder, meu Pai, nesse momento eu oro e declaro a vitória sobre a Sua vida. Hoje é um dia de bênção para você. E você vai realizar, você vai viver as promessas do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.